Em segundo lugar, vem o lápis de olho, né? Toda vez que a gente passa o lápis de olho, a gente quer um resultado bem forte, um preto que se fixe bem na pele e fica bem forte, aquela coisa chamativa e discreta ao mesmo tempo. Mas nem todos os lápis têm por si essa função. Tem um truque ótimo que vai fazer o preto do seu lápis ficar bastante forte. Vem comigo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma